O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? Trabalhar com videogames não é uma coisa fácil, especialmente se o seu objetivo é trabalhar com uma plataforma, trabalhar com um console. Vira e mexe a gente vê aí algumas empresas querendo brincar de criar plataformas, criar consoles de videogames para entrar com tudo na indústria e vira e mexe a gente vê isso fracassando miseravelmente. O exemplo mais recente, mais conhecido que a gente teve, é claro, é o Google Stadia, que após três anos basicamente de atividades, foi oficialmente fechado por estar dando um prejuízo multimilionário para o Google e agora vai entrar para a história como mais um fracasso da companhia. E passa aquela clara mensagem, né? Se o Google, que é o Google, uma das maiores companhias do planeta com dinheiro infinito, não consegue entrar de cabeça no mundo dos games e lucrar, imagina um bano de design game. Mas olha, a realidade também não é diferente para as grandes companhias, para as grandes marcas que a gente já conhece há décadas, como a Nintendo, como a PlayStation e também o Xbox. Muitos deles que trabalham em diversos casos de consoles com prejuízo na venda do console e esse sendo também um exemplo do Xbox. Recentemente, Phil Spencer, o chefão do Xbox, participou de um evento, o Wall Street Journal Tech Live, e em uma entrevista ele revelou o quanto cada console Xbox gera de prejuízo para a Microsoft toda vez que ele é vendido. E na boa, o valor é surpreendente. Galera, quem fala com vocês é o Lionel da Central e agora eu, White, a gente quer debater com vocês sobre esses valores, sobre esses números bizarros e, é claro, como funciona a estratégia de mercado de consoles, especialmente do Xbox, para poder tentar dominar a indústria dos games. Antes da gente entrar em mais detalhes, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade do mundo dos games. A gente posta dois vídeos por dia, um a meio-dia, outra às sete da noite, então clique no sininho para não perder nada. E se você quiser acompanhar mais o nosso trabalho, se inscreva nos nossos canais pessoais. O canal do Lion, o canal do White e os links estão na descrição do vídeo. Confesso que essa matéria, confesso que esse debate que a gente vai ter hoje me surpreendeu um pouco. Eu sei que, ao longo do tempo, empresas já perderam muito dinheiro com consoles, porque você tende a diminuir o preço de um produto, de um hardware, para poder depois vender software, mas eu não sabia que eles perdiam tanto dinheiro assim. Vocês vão perceber que são valores até que altos, é um risco alto a se tomar. E também me surpreendeu o fato de que, um tempo atrás, em 2021, ano passado, a gente já tinha algumas matérias falando que a Sony já tinha conseguido deixar de ter prejuízo com venda do PS5, pelo menos da versão com disco. E o Xbox agora revela que eles ainda têm prejuízo com o Series X. Isso me surpreendeu bastante. Exatamente, ainda mais considerando a estratégia de mercado do Xbox, eu já estava esperando que ia estar começando a bater uma casa de lucro, mas não está sendo esse o caso. Explicado, durante o evento do Wall Street Journal Tech Live que rolou recentemente, Phil Spencer participou de entrevistas e debates, e ele foi questionado sobre os valores do Xbox. De acordo com ele, cada console Xbox gera uma perda de até 200 dólares por console. Isso dá aproximadamente mil reais. Ou seja, a cada Xbox lançado, a Microsoft está no prejuízo de mil reais por venda. Isso daqui é uma estratégia, é um modelo de negócio muito diferente que a gente vê na indústria, mas que já está acontecendo há décadas no mundo dos games. É um sistema em que, para conseguir fazer o seu console vender, você precisa ter um valor, um preço competitivo, um valor aceitável. Portanto, essas companhias como a Sony, como a Microsoft, elas decidem produzir o console, tancar os gastos, tancar as perdas na venda do console, vendendo ele mais barato do que custa para produzir e distribuir ele. Porém, elas lucram com vendas na plataforma. Então, a partir do momento que você vende um Xbox e você perde mil reais na venda do Xbox, você está abrindo uma janela para aquele consumidor que comprou o seu Xbox poder gastar uma quantia tecnicamente infinita de dinheiro na, por exemplo, Xbox Live. Então, ele pode assinar o Game Pass, ele pode assinar Live, ele pode ir lá e comprar o novo Call of Duty, ele pode ir lá e comprar o novo Need for Speed, ele pode ir lá e comprar uma promoção ali do Red Dead 2. Enfim, conforme ele vai gastando dinheiro, aqueles mil reais que a Microsoft estava no prejuízo vai se pagando e, eventualmente, esse valor acaba gerando lucro para a companhia. Então, esse é o modo operandos que reina atualmente no mundo dos games. Vender o console mais barato do que o custo de fabricação e lucrar por meio de vendas de serviços e, é claro, produtos. É bizarro porque, como você mesmo falou, né, White, a Sony já está conseguindo lucro com o PlayStation. Uma notícia, né, diz que o PlayStation já atingiu 25 milhões de consoles vendidos, ou seja, é um número exorbitante e o lucro em si começou a vir em agosto do ano passado, né. Então, em agosto do ano passado, a Sony já relatou que não estava mais vendendo o PlayStation com prejuízo. Ele já estava conseguindo lucrar com cada venda de console PlayStation 5. Desde então, 25 milhões de unidades vendidas. Ou seja, a Sony está ganhando muita grana só com a venda de PS5. Imagine também com a venda de jogos, DLCs, serviços e assinaturas. Para a Sony, está sendo muito lucrativo. Para o Xbox, não tanto. Porém, Phil Spencer permanece confiante, dizendo que os consoles evoluíram para um modelo de negócios muito diferente dos telefones, em que os consoles são vendidos com prejuízo do mercado. Ele explicou que a estratégia é recuperar a perda de dinheiro com a venda do console em acessórios, vitrine e também em outras assinaturas. Então, mesmo perdendo dinheiro, Phil Spencer sementa o conceito de que esse é um modo operandos que, apesar de tudo, se paga, apesar de tudo, é lucrativo. E, no final, esse daqui é um homem de negócios. Se não tivesse sendo lucrativo para o Xbox, ele não estaria mais funcionando dessa maneira. Os valores não estariam mais assim. Então, apesar dos pesares, podemos ter certeza. O Xbox pode não estar tão bem quanto o PlayStation, mas ele continua vendendo, continua se pagando, e parece que esse modo operandos não vai mudar tão cedo. Sim, sim. Não, e o modelo de negócio que já está presente aí há vários anos, está correto. Está correto, porque vamos lá. Vamos fazer uma análise aqui da geração anterior, certo? Xbox One versus PS4. Tudo bem que as comparações tendem a levar para jogos, tendem a levar para poder do console, mas o preço é uma das partes mais importantes também. E, se a gente for lembrar, o PS4, se eu não me engano, lançou R$ 3,99 de dólar, enquanto o Xbox One lançou R$ 4,99. Claro que a gente tem que levar em consideração que o Xbox One lançou com o quê? Com o Kinect, obrigatório. Então, você tinha ali R$ 100 a mais no preço, porque você tinha um produto que depois veio a calhar que a galera não queria mais usar, não queria essa porcaria, queria que viesse sem o Kinect, e aí você pagaria mais barato. Então, ali foi um erro estratégico da Microsoft, que acabou perdendo um público gigantesco por causa do preço. Então, você ser competitivo em relação ao preço é super importante. Se você está tomando um prejuízo, tudo bem, é R$ 200, eu achava que era, sei lá, R$ 50, eu achei que era bem menos do que R$ 200, esse número me surpreendeu. Mas R$ 200 é basicamente o quê? Três jogos hoje? Hoje está R$ 70, então, três jogos, R$ 210, acabou, você recupera ali o seu dinheiro. Claro que tem a parte da... Porque você vai cobrar uma parte desse valor, o resto vai para a empresa que fez o jogo. Mas você consegue recuperar isso com o Game Pass, que inclusive já sei umas matérias dizendo que o Game Pass já está dando lucro para a Microsoft. A gente sabe que a Microsoft tem um modelo de negócio que também quer vender assinaturas e não necessariamente vender hardware. Se você tem um PC, se você tem um celular, se você tem qualquer dispositivo que vai rodar o Game Pass ou vai rodar o Xcloud, que é via nuvem, eles estão nem aí, eles querem vender, é assinatura e eles vão ganhar sempre ali na recorrência do cara assinando o serviço. Então, tipo, eu acho que é um modelo ok, eu acho que se eu fosse o Fispenser, eu faria o mesmo, eu acho que vale a pena perder esses R$ 200. Mas me surpreende, tá? E vale lembrar que a Sony está ganhando dinheiro com o PS5 e isso me surpreende. Não sei como eles fazem, não sei como que é a questão de produção deles, mas eles estão conseguindo fazer dar lucro e é impressionante também. E é surpreendente imaginar o poder que está sendo entregue com esses consoles pelo valor, né? Sim. Por exemplo, atualmente o Xbox Series X, que é o console de nova geração mais potente do Xbox, ele está sendo vendido por R$ 500, né? Ou aí R$ 4.000 nos mercados brasileiros quando a gente dá uma pesquisada aqui no Google. Cara, dos R$ 4.000 que o console custa, em tese, para produzir ele é R$ 5.000. A gente está comprando um produto de R$ 5.000 e só está pagando R$ 4.000. Se você pega uma Black Friday, uma promoção, utilizando algum tipo de desconto, você paga mais barato ainda. parando para analisar, parando para considerar tudo, meio que é uma pechincha. Porque a gente está falando de... Como é que eu posso dizer aqui? Equipamentos de produtos com capacidades gráficas e tecnológicas tão avançadas que estão sendo vendidas por um valor abaixo do esperado. Isso daqui é realmente uma coisa surpreendente. Você não vê isso acontecendo, por exemplo, com celulares, que sempre são uma bica, né? Você não vê isso corralando, por exemplo, com televisões, que são sempre uma bica. Ou mesmo em computadores, né? Lança uma placa de vídeo nova, sempre é uma bica. Então, só os consoles mesmo oferecem esse modo operandos que a gente vê de vender na base do prejuízo. Em tese, essa acaba sendo um dos maiores benefícios, né? De ser um gamer que tem um console. É você poder pagar mais barato para poder ter uma experiência boa. Hoje em dia, a gente vê os consoles de nova geração como o PS5, o Xbox Series X indo tão bem quanto PCs parrudos com placas de vídeo de nova geração. Não são superiores, é óbvio, mas estão ali batendo cara a cara, pau a pau, né? Entregando gráficos absurdos e no fim das contas, considerar que por um valor desses, você está tendo uma experiência dessas, realmente acaba sendo uma pechincha. A minha questão só é saber, será que vai eventualmente virar para a Microsoft? Será que eventualmente o Xbox vai baratear o custo de produção a ponto de lucrar? porque, de novo, né? A Sony começou a não ter mais prejuízo com o PS5 em agosto do ano passado, né? A gente viu isso acontecendo com outros consoles deles também, né? O PS3 no lançamento também gerava muito prejuízo, levou anos para a Sony parar de perder dinheiro com o PS3, né? O PS4, cerca de seis meses depois do lançamento, o PS4 já não estava dando mais prejuízo. E agora o PS5 também, né? Demorou alguns meses aí, quase poucos anos, mas já não está dando mais prejuízo. A questão é, e o Xbox? Vai virar uma hora? Ou será que eles sempre vão trabalhar nesse modo operandos? E eles estão tão dedicados em trazer um console tão parrudo e tão forte que eles preferem tancar sempre os prejuízos? Essa fica a minha dúvida, entende? É, baixar o custo em algum momento ao longo do tempo vai baixar, porque as peças vão evoluindo. Assim como peças de PC vão evoluindo ali, processadores e tal, e vai ficar mais barato. Isso é um fato. Claro que a gente teve o fator aí também, a crise lá dos semicondutores, né? Que estava muito caro produzir por causa disso. Estava escasso, não tinha console, inclusive, para comprar. Então tem todos esses fatores. Eu acho que ao longo do tempo ainda vai baixar. Se eles vão lucrar, eu não sei, mas pode baixar esses 200 sim. E também eu acho interessante falar que, pô, o custo, né? Você estava falando muito ali, como eles entregam muito por um preço baixo, né? Se você for comparar com uma placa de vídeo, placas de vídeo hoje estão custando quase o dobro do valor de um console, né? E você ainda tem que montar o resto do PC. Então, tipo, tudo bem, PC sempre vai ser melhor. Nunca vou me questionar isso. Mas um dos argumentos que a gente usava era, pô, no PC você compra, vai ter um PC para fazer multitarefa, fazer muitas coisas, além de comprar jogos mais baratos. E nem isso mais a gente pode falar, né? Porque no PC está chegando já pau a pau com console e preço de jogo. Então, tipo, é muito vantagem, tá ligado? Você pensar, né? Se vale a pena você realmente adquirir um console hoje em dia porque o custo pode ser bem menor, né? E sem falar que do jeito que o mercado está mudando, é capaz de no futuro a gente nem ter consoles ou computadores diretamente feitos para jogos, né? Porque o streaming está começando a se transformar em uma coisa cada vez mais comum, não substituiu, né? Os consoles e os PCs ainda, mas quem sabe daqui a 10, 20, 30 anos não vira o padrão, né? E aí, nesse caso, nem vai ter essa questão de lucro ou prejuízo com verão de consoles porque eles nem vão mais existir, né? Então, é uma situação muito interessante aqui de se ver. E, para finalizar, é dito também na entrevista, né? Que o Spencer reconheceu que não houve muitos títulos exclusivos de peso lançado esse ano, mas ele espera que o ano que vem seja diferente com lançamentos como Starfield e Redfall. Isso aqui é um outro aspecto muito importante da gente debater. Desde o lançamento do Xbox Series X, a gente não teve, né? Um catálogo absurdo de jogos exclusivos que justificam a venda do console. Na verdade, para mim, o que mais justifica ter um Xbox Series X hoje é simplesmente o fato de que ele é um console extremamente poderoso, extremamente forte e, é claro, tem a retrocompatibilidade. Então, você pode jogar jogos de Xbox original, 360, One, Series X, todos com melhorias gráficas e sem falar, é claro, do Game Pass que está trazendo centenas de jogos por um preço simples mensal. Então, no fim das contas, eu acho que o Xbox ainda compensa muito para quem é gamer investir uma grana para poder ter uma plataforma dessas. Mas, como o próprio Phil falou, se você está esperando por jogos exclusivos de qualidade, a gente está na falta no lado do Xbox da força, né? Enquanto, por exemplo, a Sony vai estar trazendo essa semana o God of War Ragnar, que está sendo um dos jogos mais hypados e bem criticados dos últimos anos, a Microsoft está literalmente largada às traças, né? Então, eu espero que, como ele falou, que os próximos anos do Xbox sejam melhores, sejam diferentes com o lançamento de jogos exclusivos que justifiquem a venda do console, não só o console em si por sua capacidade gráfica e qualidade, mas também pelos jogos que ainda são um fator muito crucial na venda de consoles, não é mesmo? É isso. Bem, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês em relação a esse tópico todo, então, por favor, deixe a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nada aqui do canal. Enfim, muito obrigado pela sua atenção, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte, nos campos de batalha e até mais. Valeu. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri